Amém! Queremos agradecer a participação do nosso irmão Adson lendo o capítulo de número 6 da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos agora vamos facultar a oportunidade ao nosso irmão Filipe Braga ele vai ler o capítulo de número 7 da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos em nome de Jesus Glória a Deus! Meus amados, eu vou salvo com a paz do Senhor a todos os telespectadores que vão estar assistindo este vídeo Saudações da parte do Senhor desta feita vamos estar lendo o capítulo de número 7 do livro de Romanos que tem por ênfase, domínio da lei Não sabei vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está-lhe ligada pela lei mas morto o marido está livre da lei do marido de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem mas, morto o marido, livre está da lei e assim não será adúltera se for de outro marido assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de que demos frutos para Deus porque quando estávamos na carne as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para dar frutos para a morte mas agora temos sido libertados da lei tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra que diremos, pois é a lei pecado de modo nenhum mas eu não conheci o pecado se não pela lei porque eu não conheceria a incorrupciência se a lei não dissesse não cobiçarais mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento operou em mim toda a concupiscência porquanto sem a lei estava morto o pecado e eu em algum tempo vivia sem lei mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri e o mandamento que era para a vida achei eu que me era para a morte porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou e assim a lei é santa e o mandamento santo justo e bom logo tornou-se-me o bom em morte de modo nenhum mas o pecado para que se mostrasse pecado operou em mim a morte pelo bem a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno porque bem sabemos que a lei é espiritual mas eu sou carnal vendido sob o pecado porque o que faço não o aprovo pois o que eu quero isso não faço mas o mas o mas o aborreço isso faço e se faço o que não quero consisto com a lei que é boa de maneira de maneira que agora já não sou eu que faço isto mas o pecado que habita em mim porque eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem algum e com efeito que querer estar em mim mas não consigo realizar o bem porque não faço o bem que quero mas o mal que não quero esse faço ora se eu faço o que não quero já o não faço eu mas o pecado que habita em mim acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem o mal está comigo porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros miserável homem que eu sou quem me livrará do corpo desta morte dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus mas com a carne a lei do pecado que Deus vos abençoe em Cristo Jesus amém